Vem 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 Minha flor Pode ser E vê Se é teu amor Vem Vem conhecer Verbo amar E dá-se ao parecer Diz o ABC Do coração amar alguém É sempre o bem que nós devemos praticar Sim, o coração é professor, nossa lição Vai ser, será, fé minha flor, vamos amar Vem, vem minha flor Não pode ser, viver sem teu amor Vem, vem conhecer Verbo amar e dá-te ao parecer Diz o ABC Do coração amar alguém É sempre o bem que nós devemos praticar Sim, o coração é professor, nossa lição Vai ser, será, fé minha flor, vamos amar Diz o ABC Do coração amar alguém É sempre o bem que nós devemos praticar Sim, o coração é professor, nossa lição Vai ser, será, fé minha flor, vamos amar Sim, o coração é professor, nossa lição Sim, o coração é professor, nossa lição Sim, o coração é professor, nossa lição Sim, o coração é professor, nossa lição